Música Produtores rurais aprenderam novos métodos sobre colheita em um evento da CEPROL. O evento se estende até hoje. Dona Francisca é agricultora há 20 anos e garantir o sustento da família com essa atividade não tem sido uma tarefa fácil. A colheita que nós fazemos hoje é bem rudimentar e muito perigosa. Atualmente temos um amigo que está prostado, né, porque caiu, o assaizeiro quebrou e ele fraturou a coluna. Essa feirante diz que o filho de 20 anos também foi vítima de um acidente durante a colheita de pupunha. Ele acabou caindo de uma árvore. Da pupunheira ele caiu, mas caiu bem no meio da pucunheira, não se machucou. Só o pé dele que parece que desmentiu, o pé dessa vez da pupunheira ele passou um dia meio doente, né, que machucou a perna dele. Os produtores rurais do feirão da CEPROL participam de um encontro na Secretaria de Produção Rural, onde aprendem novos métodos que ajudam na colheita de frutos, como o açaí e o buriti. São orientações voltadas para evitar acidentes. O nosso trabalho é esse, é desenvolver ferramentas para facilitar a vida do agricultor, para evitar acidentes, para a pessoa não cansar, não ralar o peito, evitar que animais peçonhentos que têm próximo aos cachos não ataquem essas pessoas, e evitar que a árvore quebre, né, ou que a pessoa, por algum motivo, caia da árvore. Para o representante da Associação de Produtores Rurais do Estado, as capacitações são muito importantes para otimizar o trabalho dos empreendedores. O setor primário, ele não voltou para trás. Ele sofreu a crise, mas ele não desempregou. Ele gerou emprego e renda. O Amazonas tem cerca de 270 mil agricultores que fomentam o setor primário do Estado. A feira da CEPROL envolve 4 mil trabalhadores diretos e indiretos, de 22 municípios. O evento organizado pela associação tem a programação estendida até esta sexta-feira.